Olá a todas as pessoas. Hoje, dia 18 de abril, a ILGA Portugal celebra 24 anos desde a sua constituição formal, em 1996. Infelizmente, não podemos celebrar no Centro LGBT, como costumamos fazer todos os anos, mas não poderíamos deixar de assinalar esta data, mesmo que à distância. Ao longo destes anos, muitas centenas de ativistas e pessoas voluntárias têm trazido a sua força, os seus conhecimentos, as suas visões políticas e sociais para dentro da associação, fazendo desta estrutura uma família, ou famílica, como costumamos dizer, cada vez mais capacitada para a defesa dos direitos humanos, da igualdade de género, e da visibilidade e do empoderamento das pessoas LGBTI e suas famílias em todo o país. São vocês o motivo do orgulho da nossa celebração hoje, e também todas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo, que com a sua coragem, combatem diariamente a discriminação, saindo do armário, mesmo devagarinho, e sensibilizando quem as rodeia, seja nas suas famílias, redes de amizade ou locais de trabalho. E apesar de estarmos neste momento em casa, não nos esqueçamos que o espaço público é nosso, e que enquanto pessoas LGBTI temos todo o direito de o viver em liberdade e igualdade. Parabéns à ILGA, e parabéns a vocês também, mantenham-se saudáveis e segurança, e até aquele abraço que iremos dar em breve. Obrigada.